Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre, é meu amigo, pois é, sobre salas VIP. Priority Pass, Lounge Key ou Dragon Pass? Vamos ter aí três programas de benefícios nos cartões. Qual desses cartões com benefício eu escolho? Priority Pass, Lounge Key, Dragon Pass com Lounge Key, Dragon Pass com Priority Pass ou os três? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Caso você ainda não me conheça, nós já estamos agora chegando no mês de junho, há quase oito anos de canal do YouTube, juntamente por essa plataforma aqui com vocês. Nós somos o maior canal de cartões e bancos do país e eu convido você a se inscrever nesse canal, dá um joinha pra gente aí, um likezinho, pra gente poder continuar crescendo cada vez mais e poder trazer esses benefícios de vídeos pra vocês de graça, aqui totalmente gratuito, pra vocês continuarem aqui com a gente no nosso canal do YouTube, tá bom? E estamos aí no nosso clube, o clube do YouTube, onde você pode falar comigo por e-mail, iniciante pleno, diretamente comigo por e-mail, vídeos exclusivos todos os dias, além de lives exclusivos pra membros e poder falar comigo também por e-mail. Já o grupo Ama o Alta Renda participa do grupo de viagens, imersões de passagens aéreas todos os dias, passagens como essas, baratas. Olha que baratas essas milhas, pra você viajar no nosso grupo de viagem todos os dias, um luxo de viagens, tá? E além disso, você fala tudo que eu falei pra vocês que tem no grupo iniciante pleno, você também tem no grupo Ama o Alta Renda e pode falar comigo pelo WhatsApp promocional, uma campanha para o clube Ama a Alta Renda. Já o grupo Black Card Luxo participa do grupo Black Diamante, imersão de passagens e ainda fala comigo direto pelo WhatsApp. Tira dúvidas a qualquer momento comigo pelo WhatsApp. Maior especialista de cartões e bancos do país, você pode ter o contato comigo direto pelo grupo do Black Card Luxo. Seja bem-vindo, é só clicar no QR Code aqui, vem pro nosso grupo. Como vocês sabem, nós somos o maior canal de cartões e bancos do país. Nós temos aí várias viagens espalhadas pelo Brasil e o mundo, onde vocês me acompanham, onde eu uso as maiores salas VIPs aí, usando a estratégia dos cartões de crédito. Tanto cartões internacionais, quanto cartões emitidos no Brasil, né? Cartões fora do país e cartões emitidos no Brasil. E como vocês sabem, alguns cartões do nosso país, no Brasil, nós temos aí cartões ilimitados em todas as salas VIPs e também cartões limitados ou ilimitados em alguns programas de sala VIP, né? Como por exemplo, nós temos aí o A Eterno do Bradesco, que tem acesso ilimitado a dois programas, que é o Lounge Key e o Dragon Pass. Mas também o Bradesco A Eterno te dá acesso às salas do Bradesco Lounge, e também as salas VIP Club e também as salas Umbar Lounge, ilimitado para quem tem o cartão A Eterno, para o titular e para os adicionais. Já o Bradesco ainda tem o cartão Centurion, América Express Preto de metal. Ele tem acesso ilimitado às salas Bradesco e também às salas Centurion, além de acesso ilimitado aos Priority Pass e também acesso ilimitado ao Priority Pass, e voando com a Delta, apresentando cartão, também tem acesso às salas Delta. Além disso, o Bradesco tem os cartões que são limitados, como por exemplo, o Diners, Elo Diners do Bradesco, com quatro acessos junto às salas do Priority Pass na versão digital. E o Elo Nanquim com dois acessos na sala VIP do Priority Pass através do digital. Já o Vizinho Finito do Bradesco, ele traz aí quatro acessos ao Dragon Pass digital, e também o Mastercard Black do Bradesco, dois acessos ao Lounge Key digital, ou também passando pelo cartão, né? Bem, falando do Bradesco, a gente pula, por exemplo, para o BRB, que é um cartão que tem acesso ao Visa Infinity Ducks, o Eurobike, o Casa Cor, do Flamengo, e o próprio BRB, tem acesso ilimitado aos três programas. O titular dos cartões Ducks, ilimitado ao Priority Pass, com três convidados limitados, ao Lounge Key com três convidados limitados, e ao Dragon Pass com três convidados limitados. Já os adicionais têm acesso ilimitado às salas do Lounge Key e do Dragon Pass, com três convidados limitados. Também podem usar as salas do BRB Cowork em Congonhas, Rio de Janeiro e também em Goiânia, além das salas VIP Club em Brasília, né? E o BRB também tem os cartões que são limitados, como por exemplo, o Visa Infinity, o Mastercard Black, o Visa Infinity com acesso ao Dragon Pass e Lounge Key, e o Mastercard Black com acesso ao Lounge Key, tá? Então, os Mastercard Black do BRB, três acessos ao Lounge Key, os Visa Infinity do BRB, com três acessos ao Lounge Key e Dragon Pass, tá certo? Vamos para o Santander, ele tem o Centurion, ilimitado às salas Centurion, às salas Delta voando com Delta, e também ao Priority Pass ilimitado, tá certo? Na versão digital. Já o Santander Unlimited, Mastercard Black e Visa Infinity, o Mastercard Black limitado ao Lounge Key, e o Visa Infinity limitado ao Dragon Pass, tá certo? E o Santander também tem cartões limitados, que no caso, os cartões, por exemplo, Advantage Black com quatro acessos ao Lounge Key, os cartões Unique Black e Infinity com dois acessos ao Dragon Pass ou ao Lounge Key ou nos dois, né? No Black 2, Lounge Key, no Visa Infinity, dois Dragon Pass. O Smiles Visa Infinity com um acesso ao Dragon Pass, e o Decolar com dois acessos ao Dragon Pass também. Lembrando que o Bradesco Smiles tem dois acessos ao Dragon Pass também, né? A Ágora Visa Infinity do Bradesco com quatro acessos ao Dragon Pass também, e depois nós temos os demais bancos, como por exemplo, Itaú, com o D1 e algo por Janteio, o Private limitado ao Lounge Key, e os cartões que são limitados com dois acessos, no caso, os Mastercard Black e Visa Infinity, com exceção da Credit Card, do Pão de Açúcar, e cartões Uniclass e cartões Itaú Varejo, né? Os demais com dois ou zero acesso às salas do Lounge Key e do Dragon Pass, né? Depois nós temos aí os bancos, Porto Seguro, por exemplo, com dez acessos ao Lounge Key no Mastercard Black, e dez acessos ao Dragon Pass ou ao Priority Pass no Visa Infinity, cartão físico que a Porto emite, né? E o Bradesco ainda, o corporativo, emite o Visa Infinity com cartão Priority Pass físico. Ou seja, desses bancos atualmente, o único que emite cartão físico do Priority Pass no Brasil é o Bradesco Visa Infinity, que emite para o business corporativo, e o Porto Seguro Visa Infinity, que emite com dez acessos ao Priority Pass ou ao Dragon Pass. E depois nós temos os outros bancos com acessos limitados, né? Ou ilimitados, como eu falei para vocês, como o caso de cooperativas, né? Que tem o Secred, Visa Infinity, Dragon Pass, Lounge Key ilimitado, o Mastercard Black do Secred ilimitado ao Lounge Key, o Sysprime ilimitado ao Lounge Key, né? O Unicred ilimitado ao Lounge Key e Dragon Pass, Mastercard Black ilimitado ao Lounge Key, o Cicobi Black Merch ilimitado ao Lounge Key, o Cicobi Visa Infinity com quatro acessos ao Dragon Pass, o Cressol com quatro acessos, o Crede Coamo com quatro acessos. Ou seja, essas empresas, né? As cooperativas também emitem o Lounge Key e o Dragon Pass e os bancos emitem, Lounge Key, Priority Pass e Dragon Pass, né? E aí a gente está vendo essa mudança indo para o digital do Priority Pass. No caso, o Banco Inter aí, que trouxe o Mastercard Black com a mudança para o Priority Pass na versão do Mastercard Black. E qual eu devo escolher? No caso, eu trouxe essa introdução para vocês, para que vocês entendam que existem várias instituições financeiras que emitem zero acesso, dois acessos, quatro acessos, emitem com seis acessos, que é o caso do Banco Inter, emitem ilimitado, emitem com dez acessos, emitem com acesso, que é no caso o Santander e Smiles e o Zinfinity. Então, assim, existem várias instituições, praticamente quase todas do Brasil, que têm algum benefício no seu cartão de crédito, tá? Alguns lojas não têm, que é o caso do Safra, Mastercard Black, não tem acesso nenhum ao Lounge Key. Os cartões Municlés Black, enfim, a gente não tem nenhum acesso. Pão de Açúcar Black, Credit Card Black, não tem acesso às salas do Lounge Key, nem do Dragon Pass, nem Priority Pass. Os bancos, o Banco Banpará, o Banco do Nordeste, o Banco do Amazônia, ou seja, esses bancos não emitem nenhum acesso ao Lounge Key, nem Priority Pass. O próprio Banco Safra não emite nenhum acesso ao Lounge Key e Dragon Pass. De graça, né? Nem Priority Pass. Mas, trazendo para o mundo das salas VIPs, qual eu devo escolher? Como vocês sabem, a maioria das salas VIPs aceitam o Lounge Key, Priority Pass e Dragon Pass. Existem algumas situações, por exemplo, das salas VIPs, que só aceitam, por exemplo, o Dragon Pass. Outras só aceitam o Lounge Key com o Priority Pass. E outras aceitam somente o Priority Pass. Me dá um exemplo, por exemplo. Aqui em São Paulo, por exemplo, a sala Plaza Premium Lounge só aceita o Dragon Pass. Alguns restaurantes só aceitam o Dragon Pass, que é no caso o Genial Prime, em Guarulhos, por exemplo, a Saideira Restaurante Rio de Janeiro, São Paulo, Guarulhos, também em Florianópolis. Essas salas só aceitam o Dragon Pass. O restaurante Bonaparte, em Recife, só aceitam o Dragon Pass. Já por outro lado, existem salas que só aceitam o Lounge Key e Priority Pass. No caso, por exemplo, salas âmbar, tirando do Belo Horizonte, as demais todas só Lounge Key e Priority Pass. A The Lounge, por exemplo, só Lounge Key e Priority Pass. O restaurante Bleriot, somente Lounge Key e Priority Pass. O restaurante Paris 6, somente Lounge Key e Priority Pass. A sala VIP Latam, somente o Dragon Pass. Sala VIP do Safra, somente o Priority Pass. A sala VIP, lá em Nova Iorque, a LGA, a La Guardia, somente o Priority Pass. Então, algumas salas só vão aceitar o Priority Pass, algumas salas Lounge Key e Priority Pass, e algumas somente o Dragon Pass, e algumas, os três. No caso, a W Lounge, que aceita a Lounge Key, Priority Pass e o Dragon Pass. Então, em muitos casos, dependendo de onde você se localiza, onde você reside, o aeroporto que você vai frequentar pode aceitar os três benefícios em uma sala só, como ela pode ser separada. Por exemplo, em Guarulhos Terminal 2, eu posso frequentar a W Lounge, que vai aceitar os três programas. Eu posso ir na The Lounge, que só vai aceitar a Lounge Key e Priority Pass. Eu posso ir na sala Visa Infinity, só aceitar o Dragon Pass. Então, dependendo de onde você se reside, ou você frequenta, se o seu programa é Lounge Key, você vai ter a cobertura pelo Lounge Key. Se o seu programa é o Priority Pass, você terá a cobertura do Priority Pass. E se o seu programa é o Dragon Pass, você terá a cobertura do Dragon Pass. Se você tem um cartão com os três benefícios, no caso do Gold do Ducks, você vai poder usar todas as salas que atendem o Lounge Key e o Priority Pass. E o Dragon Pass. Eu digo para vocês com uma combinação legal, para que você não tenha problemas. Porque você não vai encontrar nenhuma sala que aceita o Lounge Key e não aceita o Priority Pass. Mas você vai encontrar salas que não aceita o Lounge Key, mas aceita o Priority Pass. E você vai encontrar salas que aceitam o Dragon Pass e não aceitam o Dragon Pass. Então, para evitar problemas, o que eu sugiro a vocês? Ter um programa Priority Pass e o Dragon Pass. Os dois melhores programas de fidelidade para viajar é o Priority Pass e o Dragon Pass. Com esses dois, você não vai deixar de usar salas VIP desses programas. Mas pode acontecer de você estar somente com o Lounge Key e ser barrado em algum aeroporto que ele não aceita o Lounge Key, só aceita o Dragon Pass. E Lounge Key e o Dragon Pass? O que você me diz? É como eu acabei de falar para vocês. Em alguns aeroportos, não vão aceitar o Dragon Pass, não vão aceitar o Lounge Key, mas vão aceitar o Priority Pass. Então, dependendo de onde você estiver, pode ser que você não consiga usar salas VIP por ter apenas o Lounge Key. Então, o que eu trago para vocês como sugestão é vocês terem o Priority Pass com o Dragon Pass. E quem emite o Priority Pass? Olha, nós temos vários bancos hoje que emitem o Priority Pass. O Banco Inter emite 6 acessos no Black Comum, que é o digital, ilimitado ao cliente que tem investimentos, a partir de R$ 250 mil, e o cliente com R$ 1 milhão ilimitado também. Então, o Inter tem, o Bradesco Corporativo tem, para o Visa Infinity, o Bradesco Diners, o Bradesco Alenquim, o Bradesco Centurion, o Bradesco America Express de Metal, The Platinum, tem o Priority Pass. O Santander tem o Priority Pass no plástico do America Express, The Platinum Car, e também ilimitado ao Centurion de Metal. O BRB Ducks tem aí, em todos os Ducks, o Priority Pass agora, na versão digital, para o titular, o Ducks, o Eurobike, o Casacor e o Flamengo. Nós temos a Porto Seguro, que emite o Priority Pass também. A Caixa Econômica emite no Diners, no Nankin, o Banco Brasil emite na Diners e no Nankin, e todos os elos Nankin, que emitem com acesso ao Priority Pass. Ou seja, essas instituições trabalham com o Priority Pass. Os melhores, logicamente, seria, no caso, a Porto Seguro e o BRB, que tem aí as melhores opções, juntamente com o Banco Inter. Então, o Banco Inter, ilimitado para quem tem investimentos. E o IN, esses são os melhores, juntamente com o BRB, juntamente com a Porto Seguro, que não é ilimitado, mas tem 10 acessos. Então, os melhores hoje, Priority Pass, é o BRB Ducks, em primeira mão. Depois temos o Banco Inter, também ilimitado, mas convidados nenhum. O BRB traz três convidados ilimitados. O Inter também não tem opção de trazer convidados. Então, neste caso, a Porto Seguro, BRB e o Inter, seriam as melhores opções de cartões com mais acesso ao Priority Pass. Então, dessas três, você poderia escolher o Banco Inter, que eu acho que é mais fácil, através do Inter e do Gourmet, que são seis acessos. E aí, gente, vocês têm as opções dos cartões Elos, que acabam emitindo da Caixa com quatro acessos, o Bradesco com quatro acessos, e assim vai. Banco Brasil, Elos e Nankin com dois acessos, tá? Então, você tem essas opções, essas jogadas estratégicas, que você pode fazer usando o Priority Pass, tá certo? Bem, a minha sugestão, mais uma vez, é que você tenha o Priority Pass e o Dragon Pass. Não sendo possível, e caso você consiga, por exemplo, o cartão do BRB ou o Ducks, você teria um cartão com todos os benefícios da sala VIP, como eu falei, Priority Pass, Nautique, Dragon Pass, além das salas do BRB e VIP Club, tá? Se não conseguir, por exemplo, o cartão do Bradesco, o A Eterno, ele tem acesso limitado ao Lounge Key, ao Dragon Pass, e talvez você conseguiria com o Bradesco mesmo o cartão, por exemplo, o Elos e o Nankin ou com a própria Caixa, né? Que sempre sugiro não ficar preso a um banco só. Mas, por exemplo, você tem o A Eterno e tem o cartão Diners, o Diners te daria quatro acessos, o Nankin dois, e você já teria uma grande quantidade de acesso limitado ao Lounge Key e Dragon Pass. Então, a sugestão é ter o Diners e em algum momento que não aceitasse o Lounge Key e Dragon Pass, você usa o Diners, tem quatro acessos. Então, acaba sendo legal. E a Caixa te dá três adicionais grátis, então teria quatro, oito, doze, né? Dezesseis acessos em salas VIPs aí, tranquilamente, para vocês, né? Logicamente, quando eu falo três adicionais grátis da Caixa, depende muito de campanha. O normal é dois adicionais gratuitos, mas você pode conseguir com três, dependendo de uma campanha de solicitação do cartão. E, além disso, tem os outros cartões do Cicred e Vizinfint, que é limitado ao Lounge Key e Dragon Pass também. E aí, uma combinação do Cicred e Vizinfint com o cartão da Caixa também, um Dailers com quatro acessos, ou a própria Porto Seguro Vizinfint com dez acessos ao Priority Pass. Usaria o Lounge Key e o Dragon Pass do Cicred e deixaria os dez acessos da Porto para uma eventual situação que não passasse, né? Então, você tem outras jogadas estratégicas que você pode montar a combinação do seu cartão com o Priority Pass e o Dragon Pass ou até mesmo os três. O Lounge Key, o Dragon Pass e o Priority Pass. Tá certo? Beleza? Ah, Leandro, eu tenho o Cicred Black. Como que eu faço para conseguir o Priority Pass? No próprio Cicred, tem a opção do Vizinfint. Você poderia pegar o Dragon Pass ali, que é muito interessante, né? E aí, você galgaria numa outra instituição que eu acabei de citar para vocês para buscar o Priority Pass. E aí, você teria o Dragon Pass, o Lounge Key e o Priority Pass. Eu acho que o Priority Pass com o Dragon Pass seria uma excelente opção, tá? Quem conseguisse pegar esses dois aí, no caso, a Porto Seguro e o Vizinfint, vem com essa combinação, Dragon Pass e Priority Pass. Seria perfeito o Vizinfint da Porto Seguro. É a melhor jogada que tem. Dragon Pass com o Priority Pass. Porém, é limitado com 10 acessos. No entanto, você pode dar um adicional com mais 10 acessos. Então, cada adicional tem 10 acessos. Total de 40 acessos para o Vizinfint da Porto Seguro com os três adicionais. E você titular, 4. 40 acessos. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado, tirado essa dúvida para vocês, aqui pelo canal Cartões de Crédito e Renda. Vamos para os abraços, então? Fernando Pessoa, um grande abraço. Marina Silva, um grande abraço. Eloísa Helena, minha linda, um grande abraço. Maria Alzenir, um grande abraço, minha querida. E Juscelina Santos, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Tchau. 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 Tchau.